E aí jovens, serem bem-vindos a mais um vídeo, galera, o jogo crossover de Neptune e Serankagura terá uma colaboração com o Shinobi do Way of the Ninja do Playstation 2, Ni No Kun e Revenant Kingdom chegará ao Nintendo Switch, o Coffee 15 disponibiliza mais um trailer de personagem trazendo Ralph Jones e Clark Steel, confirmando um cenário baseado em Metal Slug, o que pega muita gente de surpresa, e ainda Blazing Strike anunciado para consoles e PC, se tratando de um jogo de sprite retrô, então eles pegam a estética de jogos mais antigos do gênero. Mas enfim, indo por parte sobre Serankagura Neptunia, esse nome gigantesco que é o jogo de Serankagura Neptunia, nós teremos uma versão feminina do God of the Crawl, que é o protagonista do Shinobi The Way of the Ninja, um jogo lançado no Playstation 2 em 2005. Esse título misturava combate hack and slash com mecânicas de stealth, então você explorava localidades da era Edo do Japão e tentava assassinar os seus alvos sem ser detectado. A parte dele, né, de linguagem, de jogo como um todo, lembrava a série Tenchu, também um outro clássico da plataforma, e até inspirou o Sekiro Shadows Die Twice, que se apropria da fórmula da From Software usada em Dark Souls, e traz toda essa ambientação que a gente não tinha visto antes nos jogos da série. E o mais interessante aqui, no caso de Shinobido, é que o último título saiu em 2011, era o Shinobido 2 Revenge of Zen, para o Playstation Vita, então de lá pra cá a gente não tem nenhum jogo principal ou derivado, e do nada ele apareceu aqui no Serankagura, tendo algum tipo de licenciamento pela Compile Heart, o que não é uma coisa rara na indústria, mas mesmo assim, eu nunca iria imaginar que eles fariam esse tipo de resgate, fora que, pode trazer um indício de que a franquia pode voltar no futuro, seja um remake, um novo jogo que se encaixe na cronologia, ou até mesmo um reboot da série, já que aqui, você tem até o Serank extrapolando o nicho, né, a galera que joga Shinobido, não necessariamente vai atrás dos jogos que eu mencionei antes, mas sim, é mais voltado pra essa pegada stealth, e a identificação que a gente tem das duas séries, é a parte de ninja, né, que Serank, as personagens são ninjas, tem escolas ancestrais, né, de pessoas que aprendem a arte do Shinobi, e é curioso que eles conseguiram resgatar justamente uma das franquias mais clássicas do Playstation 2, e mais informações serão divulgadas sobre o personagem jogável no dia 27 pela revista Famitsu, então, caso saia algo interessante, eu atualizarei aqui no canal. Mas continuando agora para os donos do Nintendo Switch, o Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom Prince Edition chegará à plataforma no dia 17 de agosto, trazendo o jogo base, duas expansões, o pacote aventureiro, e diversos itens de customização, que envolve equipamentos, armas e cosméticos. Ele se trata de um port da versão de PS4 PC, que foi lançado lá em 2018, e tem esse tratamento de edição completa, trazendo boa parte dos conteúdos adicionais, então, caso você decida comprar, não precisa ir atrás de DLC, de Season Pass, basicamente, você precisa, vai estar nessa versão base, o que é bem legal, e é mais um dos portes da empresa para a plataforma, já que eles costumam portar depois, então, eles lançam, fazem uma otimização específica e trazem para lá os jogos eventualmente. Para quem não sabe sobre o que é esse jogo, ele é um famoso JRPG, que é a sequência do jogo de Playstation 3, ele tem uma independência, então, mesmo que você não tenha jogado o primeiro, que também está disponível no Switch, e em outras plataformas, é possível começar por ele, e ele apresenta um combate de ação utilizando a par, então, você tem um grupo de vários personagens jogáveis, e o protagonista principal é o Evan, que é destronado em um dado momento da história, e precisa reconstruir um novo reino do zero, buscando fazer algo sem tirania e justo para as pessoas. Então, ele tem toda aquela pegada de fantasia, a questão de animação desse jogo é muito bem feita, e, pelo visto, a versão de Switch está a par do que a gente vê nos gráficos das demais plataformas, já que é um jogo de self-shading, então, eles devem estar adequando algumas coisas para manter a performance, mas não uma quebra, fazendo com que a versão de Switch fique bem inferior às demais. E para quem gosta de jogar na forma portátil da plataforma, RPG sempre é bom, porque você pode colocar o jogo no stand-by, então, continuar de outro momento, mesmo que o save não esteja disponível, e jogar onde quiser, então, mesmo para aquele cara que já tem outras plataformas, talvez seja uma oportunidade boa de pegar e revisitar esse título. E agora, sobre KOF XV, foi confirmado em um novo trailer, Rolf Jones e Clock Steel, eles estarão jogáveis, assim como no jogo anterior, e formam um time Kari junto à Leona, tendo como maior destaque aqui, o novo estágio inspirado em Metal Slug, que é mais uma das franquias da SNK. Em termos de design, os dois personagens trazem quase a mesma coisa do anterior, só que com um refinamento visual, que deixa eles atualizados tanto na texturização de roupas, pele e no próprio cabelo, e no moveset também é quase a mesma coisa do anterior também, com a diferença que o Clark tem um novo agarre que busca ganhar distância, então, até uma certa correção e adição comum a personagens antigos, já que você tem a mesma filosofia de se aproximar em velocidade maior. Então, eu imagino que deve ser uma questão de balanceamento, né, de ter os novos personagens, que já vem com isso implementado logo de cara, e trazer, né, o recurso para que a galera tenha um certo nível de mobilidade até equiparável. E vale ressaltar que nesse trailer aparece um indicativo visual roxo em um momento em que o personagem aparentemente cancela o combo, o que não me parece uma nova mecânica, mas sim uma forma de você mostrar para a galera quando um combo está sendo cancelado, então uma melhoria de qualidade de vida, digamos assim. Tem gente sim especulando que pode ser um novo sistema, mas eu imagino que não, é apenas uma mudança visual. E sobre o cenário que até me pegou de surpresa, nós vamos ter o Metal Slug representado aqui, então nós temos basicamente uma fase desse título colocada em um jogo de luta, e até a aparição da Rumi Aikawa, que é uma personagem jogável da série, e vários NPCs que ficam de fundo nas fases do jogo. Então é uma representação bem fiel, eu não sei se vai ter alguma justificativa da lore, né, dele estar ali, do porquê que esses universos estão se misturando, mas é um fanservice interessante. E nesse caso, como é um material licenciado pela própria SNK, é um crossover muito claro, e não uma referência, como aquele estágio que foi apresentado com a King, que lembra o Art of Fighting, mas também remete ao Five Nights at Freddy's, que é um jogo bem famoso aí, do horror que a galera apoiou, e tem vários títulos lançados. Então, por essa confirmação, não me parece por acaso que eles colocaram aqueles animatronics naquele cenário, e quando você pensa nesse tipo de robô, você sempre lembra da franquia, então é fazer tributo a vários jogos que estão na mente dos consumidores, ou pegadas retrô, como Metal Slug, que até vai ter um jogo mobile pela Tencent, então achei bem interessante. No geral, pessoal, não tem muito o que acrescentar quanto a esse trailer, acho bom que tenha trailers duplos pra apresentar dois personagens de uma vez só, mas eu sinto que eles poderiam divulgar as coisas com uma agilidade maior. Eu particularmente não sou fã desse marketing em conta-gota, de ficar divulgando um personagem por semana, ou pegar personagens antigos e dar um destaque de um trailer próprio. Acho que o formato do 14, que era um time completo logo de cara, seria bem mais interessante. Mas, né, é minha opinião pessoal neste caso. E só pra finalizar agora, a publicadora Axis Games e a produtora Rare Bridge anunciaram o título Blazing Strike pra Playstation 5, PS4, Switch e PC Steam, que será lançado entre março a mais de 2022. Se trata de um jogo de luta baseado em sprites com estética retrô, tanto que você bate o olho e até parece um jogo emulado, né, então eles até tentaram trazer aquele tipo de calibração de TVs antigas. A inspiração clara aqui, que a própria empresa confirma, são nos jogos da SNK e da Capcom, só que eles vão incorporar sistemas únicos com mecânicas modernas do gênero. Então, todo o sistema é baseado em quatro botões com seis ataques normais, sendo estes três variações para socos e chutes. Então, tem leves, médios e pesados pra cada um, um layout bem parecido ao próprio Street Fighter, e o jogador também terá acesso a três movimentos defensivos, o bloqueio, guarda e parry. É interessante notar que guarda e bloqueio são coisas diferentes, o que pode indicar que cada um terá a sua própria mecânica, além do parry, que aqui a gente pode entender como counter, talvez é algum tipo de movimento perfeito, ele vai estar presente, o que não é algo tão comum para todos os jogos do gênero. Então, talvez seja aquela ideia de adequar as mecânicas modernas. O título ainda oferece Rush Trigger, que são ataques e movimentos rápidos, que vão drenar uma barra chamada de Rush Meter. Então, tem cara que vai ser um especial supremo ou um estado de frenase do seu personagem, alguma pseudo-transformação que ele fica mais poderoso durante um determinado período de tempo, e vai deixar o oponente, após usar esse poder, cambaleante. Então, você tem aquela inconsciência, o que gera um gerenciamento, já que, se você não usar bem a barra, o inimigo poderá te punir. Quanto a modos de jogo, teremos história, arcade e versos, o que inclui também treinamento e multiplayer online. E assim como é esperado, você pode jogar contra outros jogadores, além de ter o acréscimo de uma opção de inteligência artificial pessoal. O que não ficou muito claro, na verdade, mas a minha interpretação é que seja uma mecânica parecida ao Mortal Kombat 11, de você mandar uma representação sua, né, pra jogar e farmar algumas coisas pro seu personagem. O que, dependendo de como é feito, tudo bem, é um recurso do jogo, só que se for aquela coisa exagerada, de obrigar o jogador a ficar toda hora ali, aí eu já acho complicado. Mas, vale ressaltar que jogos de sprite não tem esse tipo de histórico. É bem difícil de eu ver, né, dos jogos que eu experienciei e conheço, um título que tenha isso, então vai ver, é mais uma opção que vai estar ali, caso seja que nem o MK, pra você fazer e não é algo que prejudica o jogador. E quanto ao Netcode do online, nós vamos ter ele baseado em GGPO, né, que melhora a conexão e é o que é de mais moderno em Netcode, já que é baseado em rollback, então você vai ter uma experiência bem agradável e por ser um jogo em 2D, não é uma coisa tão complicada de implementar, já que prejudica a implementação do sistema é aqueles jogos 3D que tem vários ângulos de câmera, então até legal que ele tá vindo logo de cara e ao meu ver, é questão de tempo, né, que o Netcode vira uma tendência, né, e a gente veja vários jogos apostando nisso, que não será o caso pra todo lançamento, pelos motivos técnicos que eu mencionei, mas vai ser um processo que a gente vai estar acompanhando, é claro. Então me parece uma ótima opção, ainda mais que esse gênero de sprite, por questões de demorar mais pra desenvolver, ele não tá dentro do cenário mainstream no momento atual, então é sempre bom que jogos nichados e títulos menores acabem abrangendo esses jogadores. Então, no mais, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ver, e se você ainda não tá inscrito na Shag, se inscreve pra não perder as futuras atualizações de jogos orientais e títulos de anime em geral. Grande abraço, ficando por aqui, e até a próxima, jovens. Fui!